Você tava em sua casa, sua mãe tinha ido viajar, 30% de exposição paranormal, você percebe um cara com uma vanha sobretudo marrom na sua porta, chamando pelo seu nome, pelo nome da sua mãe, e então você responde, ela vai viajar, 60% de exposição paranormal, você foge com medo, e ele então grita, volta aqui seu viadinho, 100% de exposição paranormal, você está traumatizado com vans brancas, celbit do passado.